Acho que a iniciativa, a mesa foi uma proposta do gabinete digital e acho que ela foi bastante importante porque ela buscou falar um pouco sobre pós-Marco Civil, a nossa vitória do Marco Civil que foi muito importante. Acho que em primeiro lugar, acho que o Marco Civil tem duas importâncias. A primeira pelo próprio texto, um texto sofisticado, uma legislação a mais moderna no mundo no que diz respeito aos direitos e deveres na internet. Vai na contramão de iniciativas de restrição, de corte, de censura da internet que ocorre no mundo inteiro. Então o Brasil se diferencia do mundo com uma legislação moderna baseada em três pilares. Liberdade de expressão, direito à privacidade e neutralidade na rede. E o próprio processo de construção dessa lei também é um exemplo. O primeiro grande case, no meu ponto de vista, de construção de uma lei através das plataformas da internet no Brasil. Então foi justamente uma legislação que começou a ser articulada via internet numa plataforma do Ministério da Cultura pilotada pelo Ministério da Justiça. Então ela foi uma lei construída dessa forma, escutando as redes sociais, escutando milhares de contribuições. E isso mostra que é possível não só construir uma legislação complexa e sofisticada sobre a internet, como é o Marco Civil, mas também que a gente possa construir as políticas de educação, as políticas de saúde, o orçamento, utilizando a internet como plataforma para esse debate, para a construção dessas políticas públicas. Então acho que o Marco Civil, além do texto importante, ele também traz para nós todo esse debate da construção de políticas públicas, a possibilidade de isso ser feito de forma concreta, usando a internet como plataforma.